O que se falasse? A gente já falava, ah, o Bicol vai ver dias, quando quis, se fez atrás, quando subiu, foi, o pronto. Mas o que eu acho que não impediu que a gente construísse o conhecimento. E até aprendemos que a gente vem preparado, e vamos ver que a gente só fez 10 caos que tivesse aquilo ali, não. A gente construiu por vocês, e aqui que a gente trabalhou de 2 no A com o B, tem que ter com o B. E uma coisa que dá certo, a gente vai fazer de outra forma. E a gente provavelmente, a gente vai precisar improvisar, por conta dessas questões, mas coloca a pluralidade, a possibilidade que a gente tem. E principalmente, trabalhando em saúde mental. Como a gente trabalha, não tem forma, não tem algo definido para trabalhar em saúde mental. é trabalhar com possibilidades, um contexto e realidade que a gente tem no ensino diaria. Então, acho que isso a gente já praticou aqui no curso também. Foi muito bom, é, tudo isso com vocês. Desde o primeiro dia, a gente percebeu que é uma turma diferenciada, né? A gente até a gente praticou, parece que a APF é uma coisa fácil, né? Porque cada um tem outras formações. Isso foi muito bom, porque vocês puderam contribuir com outros conhecimentos, com outras práticas e vivências que vocês têm, de formações extras, né? Isso foi muito legal, isso foi muito divertido, a forma como essa turma lida com as situações. Mas, aí eu acho que eu sou melhor falar no universo. Então, eu vou trazer para vocês os saudades de mim. Em nosso último dia, todos prontos para encerrar. Vocês, em a última turma, com vocês vão agradar. Nessa finalização, foi um dia de emoção e nunca sofreu no ar. Foi um abraço, um abraço, um abraço. Teve uma forte intenção. Coração começa a bater. Em nosso sucesso. Que, a turma se ilugiou, Ah, pode mais. Revisou o país para vocês. E depois de uma turbeira, com delicada beleza, ganhamos o chá do desvio. Até a forma mais linda, toda a turma se uniu, pra presente de cadeira, a gente se divertiu, o risco do sol, e ficou na linha bem alta, o projeto Brasil. Hoje a turma da esperança está chegando ao fim, mas o que foi construído não vai se acabar tudo. O campo de lixo do cuidado deixará o seu olhado, aqui em Belo Jardim. O instrutor Emanuel Leite fez essa construção de muito conhecimento, vivências, reflexões, conceitos de cada leitura, uma ética na postura e ampla participação. A turma, muito diversa, variados profissionais, além de ter acesso, outras formagens gerais, pessoas inteligentes que mostraram ser competentes, pois cada um é capaz. A Belinda, Dei, Albelice, André, André, Galiana, Ana Paula, logo duas. A Belinda, Teclado e Galiana, Sertelina, Dei e Daniega, e a Ficha, Adriana. Ficha, também tem duas. Eles, mas, ali, não estão bem. Maria, tem Roselânia, mas José, não tem ninguém. Envie", de homem, senhor velho, sabe que Baudy está decidindo? Já o conhecei. 无 hija, não tem ninguém. Sonho, simulista esse nome. É, nome que nem de babouba cigã quer dizer. Que Baudy está decidindo. O ele é, Baudy está decidindo, é? Em nome, desceICO é em nome, aos outros dos enrolados. Se Baudy não está fazendo gente, não pode ficar de lado. Enivalda, Ivanilva, Cláudio Serguente, Isabel, Roseli, Silvia, Sujani, Alônia, todos os pequenininhos. A Elva também abasta, também sabe o que acontece. O Lipe tem pintor, mas a unha ele não sabe. O Lipe sai ao pintor, viu esse filho no barulho. Faltou falar de questão, a gente acabeleou a nossa missão. Sempre encontre seus passados com muito aprendizado. Com construção de saberes e seu nível de cuidado, a turma da esperança nos mostre muito obrigado.